Fala galera, GG, beleza? E vamos pra mais uma raridade, mas antes eu preciso lembrar você, deixa seu like aí galera, muito importante, senão não tem engajamento, falou? Deixa seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e compartilha os nossos vídeos. Ó, não segue a gente no Instagram, vídeos rápidos, Reels, etc. Todas as nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram ou Youtube, ou TikTok, Alex Fabiano GG, tá bom? Segue a gente lá e vamos pra mais uma raridade. Falar pra você de um carro bem legal, aliás, uma caminhonete, né? Trata-se de uma D20 1996, o último ano de fabricação desse carro pela General Motors, só que essa é o seguinte, apenas 37 mil quilômetros, o carro não tem um retoque. Eu vou mostrar o carro pra vocês. Bom galera, o Eric tá mostrando aí a D20, a 96, né? Essa aqui já é o motor Maxim S4, essa é aspirada, ela tá com as faixas da Luxo, que era muito usado na época. Ela vem com algumas diferenças, né? A grade é pintada praticamente aí na cor do carro, é cinza, tá vendo? É bem legal. As lanternas originais GM, farói CBE, não tem pontinho aí de, como é que fala? De pedrinha no carro, porque o carro só foi usado na cidade. O carro era de um senhor, ficou com ele muitos e muitos anos, muito bem cuidado. Olha só o nível de conservação que é esse carro. Pra mim, a 96 é uma das mais bonitas, né? Porque a GM já tava bem madura nos seus carros, né? Essa já é um cinza metálico, que era bem difícil, né? A GM fazia mais carro, com as caminhonetes mais cores lisas, né? Por se tratar de um carro de passeio. Então tá aí, ó. As rodas impecáveis, tá vendo aí, ó? Olha só que legal. Bom, o Eric vai mostrar por baixo agora, olha só esse carro por baixo. É impecável. Impecável. O parabarro do carro, impecável. Você vê que a caminhonete não tem, geralmente a D20, ela fica cheia, ela joga pra trás a pedrinha. Fica cheio de pedra na lateral, essa não tem nada. Eric, mostra embaixo aí pro pessoal aqui. Vamos aproveitar aqui. Então, gente, já começa mostrando daqui, ó. Dá uma olhada aí, pessoal. Zero, né? Mostra aqui a numeração do chassi, Eric. Isso é muito importante. Olha lá a numeração do chassi ainda lá, ó. Aqui, ó. Consegue ver aí, Eric? Consegue mostrar aí pros nossos seguidores? Dá pra ver? Olha aqui a tinta aqui do carro original, todos os parafusos originais, fecho de mola original. É muito bonito ver um carro nesse nível, né? Esse carro, esse step é original. Pra comprovar a quilometragem do carro, nós temos os quatro pneus originais. Se você quiser, nós iremos mandar os quatro pneus originais pra vocês, tá? É muito importante. Claro que não dá pra usar, o dot tá vencido, eles estão rachados, então... Mas a gente manda pra você se você quiser, tá? Muito importante isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês a traseira do carro. As lanternas traseiras originais. Aqui tem o adesivo da onde a caminhonete foi tirada. Aqui é em top veículos de Joinville. Ela tem alguns detalhezinhos, que nós fizemos uma micropintura aqui. Tá vendo? Alguns detalhezinhos eu não pintei, eu fiz a micropintura aqui. Poxa, eu não vou pintar pra tirar a originalidade do carro. Bom, galera, o que é muito legal nesse automóvel? Ela tinha uma caçamba, um protetor de caçamba, desde zero quilômetro. Então, quem viu os vídeos na preparação do carro, pôde contemplar que aqui era tudo cheio de cera de fábrica ainda. O pessoal colocou uma cera, desculpa, fábrica não, uma cera protetora toda na caçamba. Então, isso aí conservou o carro. Olha que coisa linda essa caçamba, pessoal. Não tem um amassadinho, um ovinho, nada. A pintura original é a coisa mais linda. Olha os parafusos ainda, sem ferrugem, nada. Todas as madeiras impecáveis. O madeiramento da caminhonete é essa caçamba, uma das mais lindas que eu já vi passar por aqui. Realmente muito original. Eu vou mostrar por baixo da caminhonete pra vocês. Se vocês repararem lá, ainda tá lá os adesivos lá, tá vendo? Olha lá. Aqui, o Eric pode mostrar o chicote aqui, ó. Olha o chicote com todos os selos originais de fábrica aqui, ó. Olha aí. A gente lavou por baixo ela direitinho. Não passei nada embaixo, não passei nenhum produto. Eu gosto de deixar ela assim pra não esconder nada, tá vendo aí, ó. É impecável, né? Então, galera, tá aqui o manual que é em Top Veículos de Joinville, Santa Catarina. Tem tudo aqui, as revisões, tudo certinho. Tá aqui, ó. Rede de concessionária. Certificado de garantia. Aqui, ó. Olha lá. Chevrolet World Service. Até o Schuller Macaco Hidráulico tá aí o manualzinho. Tá aqui, ó. Beleza? Todos os vidros Blindex GM originais de fábrica. Todos, ó. Olha lá. Todos. Essa caminhonete, ela veio com um acessório, ela veio com o retrovisor elétrico de fábrica e os vidros elétricos de fábrica. Olha lá, ó. Apesar dela ser uma S, ela veio com isso. Né? Olha que legal aqui. Eu já ouvi o retrovisor. E olha a qualidade do interior desse automóvel, né? Olha a perfeição que ainda tá esses bancos. Geralmente, nas D20, o cara quando entra e sai, ela é muito usada. Isso aqui fica tudo esgarçado. A espuma perde a anatomia. Olha como tá. Olha a cor que tá esse tecido. Né? Impecável. Se você olhar aqui embaixo, se você olhar aqui embaixo, ali, ó. Foi colocado um carpete ali, daqueles que a galera colocava muito antigo. Um carpete de plástico, de proteção. Eu confesso que eu resolvi deixar isso aí. Porque além de conservar, ficou bonito no carro. Porque o carro é prata, chumbo. Ali é muito legal. Ele é prata, é cinza claro. Desculpa. Esse protetor. Se você quiser tirar, você pode tirar aí. Os pedais originais ali, ó. Não estão gastos. Vamos mostrar aqui a direção, que é muito importante, né? Olha a direção do carro. Não tem nada, olha. Você vê que ela condiz com a quilometragem. Olha o estado que tá a direção desse carro, do volante, ó. Olha aqui, ó. Todas as ranhuras aqui, ó. Firme, né? Tá vendo aí, ó. E mostra a quilometragem do carro lá, Eric. 37.212 quilômetros. O teto do carro lá, ó. Impecável. Funcionando as lâmpadas aí, ó. Tudo direitinho. Olha o estado de conservação ali. Você tem o triângulo, chave de roda, o extintor. Tem o macaco original. E lá tem um alto-falante lá da época, lá que colocou. Eu nem tirei, deixei ali. Vai de presente pra você, tá bom? É até na caixa ainda. A 9,5, pessoal, né? Ela já vem com essa direção escamoteável aqui, ó. Olha que legal. Né? Olha que legal. Cozininha Fonfon. Vou mostrar pra vocês aí o cofre desse carro. Olha a perfeição que tá isso aqui. Vou começar por aqui. Todos os isolantes originais de fábrica. Olha lá. Olha o que tá mostrando aí. Todos os chicotes originais impecáveis. Todos os reservatórios GM. Motor S4, né? O Maxim S4. Tá aí, ó. Que todo mundo quer de uma D20. Galera gosta muito. Já o radiador que vinha, já o radiador de alumínio, né? Tá vendo? O pessoal se preocupa pra caramba com isso. A GM se preocupava. Cada dia melhorava mais. Olha o estado de conservação que tá isso aqui. Tem até os adesivinhos aqui, ó. Olha lá. Os hologramas aqui, GM. Tudo GM. Tudo certinho. Lacre ainda de fábrica aqui, ó. Olha lá. Então é isso aí. Dá um... Aumenta aí pra galera entender o que é, Eric. O cofre desse carro. Legal, né? D20 Custom Luxon. 37 mil quilômetros. 1996. O último ano de fabricação dessa joia. Um carro muito colecionável hoje. Você que gosta de caminhonete, não pode perder a oportunidade de adquirir essa aqui. O carro está à venda. Entre em contato com a gente. Compartilha, curte. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, galera.